Meu amor Mas sei lá, mas eu sou louca pelo salpicão Já lhe pedi para não fazer Porque como engordo até mais não Mas é delicioso, não nego E vivo nesta agonia Se eu pudesse não duvidem Comia 24 horas por dia Eu adoro salpicão do meu amor Eu adoro salpicão do meu amor Por mim comia o dia todo Mas há que parar Meu corpo pode não aguentar Eu adoro salpicão do meu amor Eu adoro salpicão do meu amor Por mim comia o dia todo Mas há que parar Meu corpo pode não aguentar Eu acho que estou a ficar louca Em todo lado vejo salpicão Já dei por mim a babar Juro! A babar até ao chão Chego a casa, meu amor provoca Eu tenho o que tu gostas E não consigo resistir Não lhe consigo virar as costas Mas é delicioso, não nego E vivo nesta agonia Se eu pudesse não duvidem Comia 24 horas por dia Eu adoro salpicão do meu amor Eu adoro salpicão do meu amor Por mim comia o dia todo Mas há que parar Meu corpo pode não aguentar Eu adoro salpicão do meu amor Eu adoro salpicão do meu amor Por mim comia o dia todo Mas há que parar Meu corpo pode não aguentar Eu adoro salpicão do meu amor Eu adoro salpicão do meu amor Por mim comia o dia todo Mas há que parar Meu corpo pode não aguentar Eu adoro salpicão do meu amor Eu adoro salpicão do meu amor Por mim comia o dia todo Mas há que parar Meu corpo pode não aguentar Por mim comia o dia todo Mas há que parar Meu corpo pode não aguentar